Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Compromisso com Jesus O Senhor segue à frente. Não nos faltarão trabalho, cooperação, solidariedade, esperança. Batuíra Todos ouvimos o chamado do Cristo vindo do exterior. Cada um de nós chegou ao trabalho na sua seara porque, de uma forma ou de outra, ouviu a mensagem do Evangelho. Seja por meio da ajuda, num momento difícil de luta, seja por um livro colocado em nossas mãos por pessoas amigas, seja mediante uma palestra divulgadora da Boa Nova, ou ainda, respondendo aos apelos indiretos de alguém que se encontra em experiência evolutiva de grau mais elevado que o nosso. Ouvimos e buscamos, de algum modo, corresponder a esse chamado porque descobrimos nele o caminho para estágios mais venturosos de experiência. Engajamos-nos no serviço do Cristo, mas constatamos, em seguida, as próprias dificuldades em viver de modo mais intenso o teor sublime da mensagem ouvida. É que, em verdade, muitas vezes, ainda não ouvimos o chamado do Cristo ecoando no íntimo do coração. O apelo continua vindo de fora, mas ainda não encontrou resposta convincente dentro de nós. A resposta, porém, é individual. Cada um a encontrará no aconchego da própria alma, meditando e sentindo, sofrendo e amando. Acima de tudo, perseverando na busca do que é melhor para si mesmo. Esforcemos-nos por ouvir o chamado de Jesus nos recantos mais profundos de nós mesmos. Lembremos-nos de que busca e acharás é lei divina que regula o processo ininterrupto da nossa evolução espiritual. O Cristo nos chama continuadamente. Concentremos-nos em nossa capacidade de amar para aprender a ouvi-lo. Mensagem do irmão Rodrigo, extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto